Bom, depois que já tá tudo cortadinho, tá vendo? Aí com relevo, acabei de colar, eu venho no emborrachado, risco, sem problema com caneta, porque não vai, essa parte vai ficar pra dentro da cola, risco. Risquei a peça, tá vendo? Corto. Se você só pensa em gato, tudo bem, a gente é igualzinho, risco, sabe que até o espírito independente precisa de amor e cuidado. Jogo de copa, sempre a minha atenção, grudado, pico e fecho a televisão. Mas se o jogo vai pra penaltia, eu não aguento, assiste pra minha torneia. Eu vou direto para o emetador, aperto todos os anais que tem. Fico ouvindo, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, eu me tuvo de caramba. Bota do mundo da FIFA, eu fui caroce na dor. O prescrito, toca a cola, acende sua visita, a altura da caça. Johnson Johnson, Mr. E, todo o cordeiro para a sua boca. E vai, a marca da Hexa garantia. Coloca ele aqui, só puxar. Não, quer sair. Não. Se conhece a última novidade de Activia, chegou a aprovação no ritmo pelo mundo. Anse o código que ganhou o seu Activia e ganhe muitos prêmios. E você ainda concorda a uma incrível viagem. Participe. Não, você fica fazendo isso para ver se está bem coladinho. Vendo aqui, olha, uns pedacinhos que já estão separatinhos. E aí, corta os excessos. E aí, agora... E aí, agora... Eu vou botar um pouquinho de brilho. Vem com a 3D. Vermelho, eu posso botar aqui, olha. Do lado do amarelinho, só para dar mais um. Fica diferente um do outro. Está vendo? Aí, vem com o amarelo. Muito bem. Ó. Ainda ficou com uma lágrima. Ah! Aí você vem e risca aqui, ó. Vou botar aqui em cima do rosa. E vai ficar só o brilhinho. Viu? Aí pode fazer... Eu vou piscar a outra preta. Pega o 3D preto. Eu vou sempre testar em alguma coisa antes. Você não sabe o ar. Para tirar o ar. Você testa um pouco. Antes de passar. Ah! Estraguei, viu? Vamos ver se dá para salvar. Como é preto, geralmente não dá, né? Sacanagem. Ficou com o bigode. Tem que botar do lado agora. A gente não consegue fazer igual, né? Vamos fazer um bigode então agora decente. Essa ficou com o bigode. Mas ela é menina. Então ela é... Homossexual. Ela tem que esperar secar. Aqui essa já está pronta. Eu fiz o relevo das bolinhas. Agora eu vou fazer o relevo do coraçãozinho. Aqui em cima. Se quiser dar um sombreado também. Repetar em pé. Vou fazer isso em pé. Tem que fazer isso na mesa, né? Aqui. Fofofo, né? Ai, eu tenho um verde. Aqui. E aí? Tá pronto Agora a dica que eu dou É esperar secar Pra colocar Tá vendo como é que fica? Nessa parte que eu colo Pode borrar Viu? Ficou fofo E assim Ficou todos os outros também Esse aqui eu já tinha Gostado? Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau